Mais um dia na Albânia, mais um dia pelo interior do país. Eu estou agora numa cidade que chama Cavaia. É um destino aí com um pouco mais de 35 mil habitantes e eu estou com o meu amigo Elton, um morador local. Se você não acompanhou os episódios anteriores, nós iniciamos uma jornada de exploração por esse canto da Albânia. Graças a ele, nós temos conhecido muitos lugares interessantes e provado também iguarias deliciosas. Então, se você gosta de imersão cultural, comida local, assista os episódios anteriores depois que você vê esse vídeo. Por enquanto é isso. Vamos procurar algumas coisas para provar, porque é isso que eu quero, provar os sabores locais em lugares assim pouco explorados e você virá comigo em mais essa experiência. Então, enquanto a gente não encontra um restaurante, eu quero te mostrar um pouquinho aqui do centro. Eu estou agora em um mercado na região central que funciona todos os domingos. É um mercado que vende de tudo. Roupas usadas, utensílios domésticos, verduras, frutas, vegetais, enfim. É uma mistureba bem vibrante. Vamos dar uma caminhadinha por aqui? Bora lá! E olha só, só para você ter uma ideia das coisas que eles vendem aqui, tem muitas panelas, colheres, utensílios domésticos em geral, desde pequenos ventiladores até forninhos de micro-ondas, aquelas cafeteiras italianas, muitas chapinhas, secadores de cabelo, calçados, bolsas, peças usadas de computador. E olha só que interessante, aqui eles têm uma réplica do All Stars com a bandeira da Albânia. Olha só! Cada tênis desse daqui custa 300 leque. A qualidade, cara, parece igualzinho um All Stars original. Pelo menos na minha mão, assim, eu sinto isso. Eu não sei calçando se seria tão confortável quanto um original. Eu não sei calçando sejam calçando sejam calçando. Ai, eu acho que vocêcasam calçando. Não, eu não tenho o apoio, não há nada. Não há nada. Eu acho que não tô aqui. Eu acho que você tá aqui. Eu não tenho sorte de lixo afirar agora e não estou num побoio de Monroe. A CIDADE NO BRASIL 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 O que essa senhora está vendendo aqui atrás de mim é o que eles chamam de pistil. É um concentrado, por exemplo, é um concentrado de ameixa que eles deixam secar, amassam bem e fazem tipo uma gelatina, tipo uma geleia. E isso daqui é usado para dar um sabor doce no molho ou um sabor azedo também. Então tem dois tipos. Tem esse que é o mais doce e tem um outro que é mais claro, que é o mais azedinho. Ou vice-versa. Eu acho que esse daqui é o mais azedo e o outro é o mais doce. Olha só, parece uma goiabada. Ela me deu uns pedacinhos para provar e realmente parece um doce, um snack. Só que isso daqui eles não comem assim. É para você usar enquanto prepara algumas receitas para engrossar o caldo e para dar um saborzinho diferente. Nós paramos agora nesse restaurante tradicional, familiar, que aqui na Albânia eles chamam de restaurante colher, Spoon. Isso porque esse nome, a referência de Spoon, de colher, junto com o nome do restaurante, dá a impressão de que é uma comida conforto, uma comida molhada, suculenta, feita pela mãe. Então todo restaurante pequenininho que for bom, eles vão chamar de restaurante colher. E o que eu tenho aqui na minha mão é uma das bebidas mais famosas do país. Não só desse, como também muito famoso na Turquia, principalmente na região da Mesopotâmia. Dizem que essa bebida tem mais de 10 mil anos. Antigamente, em até alguns países, você encontra ela sendo feita com paínço. Porém, como esse é um ingrediente caro, difícil de ser encontrado, aqui na Albânia eles fazem com milho. Chama boza. É um milho fermentado. Essa bebida não é alcoólica. Antigamente eles faziam ela alcoólica. Porém, a receita foi mudando aí ao longo dos tempos. E hoje é só um acompanhamento para qualquer refeição, café da manhã. É uma bebida barata que você encontra literalmente em toda a esquina desse país. Eu provei isso daqui quando estive na Turquia. Adorei. Vamos ver se o daqui é gostoso. Por essa garrafa, eles cobram 300 a 350 leque. Aqui tem um litro e meio. É um cheiro de creme de pamonha. Quando a pamonha está para cozinhar, eu não sei se você já acompanhou a preparação de uma pamonha, mas tem esse cheiro. Vamos ver se o sabor é bom. A de paínço é muito, muito gostosa. Dá para ver que é uma bebida espessa e vamos lá para o sabor. Aqui eu provei na Turquia, eu gostei mais. Lá eu senti a fermentação da bebida na língua. Essa daqui está mais parecida com um mingau de milho. Está docinho, está gostoso. O gosto de fermentação está presente, mas é muito suave. Então aí para efeitos de comparação, para você entender, imagina um suco cremoso de pamonha. É mais ou menos esse sabor. É bom. Uma bebida diferente e que faz muito sucesso aqui no país. O que eu tenho aqui, algumas pessoas dizem ser o prato número um da Albânia. Depende muito da região do país em que você está. Aqui onde estamos, eles falam que essa é a comida bandeira. É o tavekosi, que é uma carne de cordeiro com iogurte. Esse iogurte é feito com leite de vaca, muita manteiga e uma farinha. Depois que eles assam o cordeiro, eles colocam o iogurte aqui em cima, nesse pote de cerâmica e levam tudo junto para o forno. Aí dá uma esquentada e você vê todo o óleo da manteiga que foi usada para fazer esse iogurte aqui por cima, junto com o cordeiro. Antigamente, essa comida era feita com os restos do cordeiro e eles colocavam esse iogurte por cima para dar uma mascarada no gosto daquelas carnes que não eram tão saborosas. Hoje mudou. Eles fazem com carnes boas, carnes mais caras e vamos ver se está gostoso. Por esse prato, eles cobram 500 leque e está bem cheiroso. Nós não provamos isso ainda no país e eu estou bem ansioso para mostrar para você e falar se é bom ou não. Tavekosi. Veio um pedaço generoso de carne. Ela está desmanchando. Olha isso. Vou dar uma mergulhada aqui no iogurte e vamos ver o conjunto da obra. Solta o tambor. A carne está muito suculenta, extremamente macia, desfiando como uma excelente carne de panela de cordeiro. Já esse iogurte, ele está com uma textura cremosa, gostosa, porém o sabor parece um gostinho de banha, sabe? Não está ruim, mas é um sabor gorduroso. Parece aquela gordura que fica numa carne enlatada, que conserva a carne. É mais ou menos isso. Não altera o sabor da carne, não. Traz mais suculência para ela por causa de toda a manteiga, do leite. Traz um salgado diferente também. Mas eu esperava um gosto de iogurte, o que não tem. E para mim, está super aprovado. Na minha opinião, não é a melhor comida que eu provei no país, mas é gostosa. Comeria de novo. Fácil, fácil. O que eu tenho aqui na minha mão é o Bizele Mamiche, que também é uma comida muito consumida pela manhã. Aqui são ervilhas em um caldo de carne de vitela. Se você não sabe o que é vitela, é carne de bezerro. Aqui, ó, vem uns pedacinhos da carne com batata, cenoura, nesse caldo potente. E é uma comida que você deve consumir com pão. Vamos ver. Se é gostoso, vou provar primeiro assim. Depois eu vou com pãozinho. Por esse prato, eles cobram 300 leque. Uau. Nossa. Muito bom. Esse aqui é mais saboroso que o que eu provei anteriormente. Esse caldo tá muito gostoso. Ele tá com sabor de vegetais, gostinho da carne também, mas ele tá até meio adocicado por causa das ervilhas, que estão bem gostosas. A carne de vitela, eu não preciso nem dizer, né? Tá extremamente macia e muito suculenta. Deixa eu provar agora do jeito que eles dizem que é o correto de consumir isso daqui. Molhando aqui o caldinho. As duas comidas pra mim são gostosas. Mas essa daqui tá, ó, super aprovada. O que essa senhorinha simpática vende é o que você aí no Brasil conhece como vaca preta ou vaca amarela, você lembra dessa bebida? Você já tomou isso na sua infância? Que é uma bola de sorvete num copo com Coca-Cola. Ou uma bola de sorvete de vanila com Fanta. É o que eles chamavam de vaca amarela. Eu não sei se isso é comum na sua região. Deixe no comentário se você já provou essa iguaria. O daqui que eu tenho na minha mão é um... Podemos chamar de vaca boza? Que é um sorvete, acredito eu, de vanila. Com boza, que é aquela bebida de milho fermentada que eu mostrei pra você antes. Eu jamais imaginei que eles fariam sorvete com isso. Ficamos sabendo que tinha esse lugar bem pertinho do restaurante que acabamos de comer. E eu pensei, por que não provar? E é isso que fizemos. Aqui eu tenho duas bolas de sorvete, boza, e por esse copo ela cobra 80 leque. Vamos ver se é bom? Então, o boza eu já dei uma provadinha antes e vi que é bem diferente do que eu provei lá no restaurante. É mais forte, é mais fermentado. A fermentação você sente na língua e tá geladaço. Então, o daqui tá mais gostoso. Pelo menos o boza. Vamos ver se com sorvete combina. Interessante. É um sorvete de leite. Não é vanila, não é baunilha, porque não tem o sabor de baunilha. Tem um sabor de leite. Gostoso, cremoso. E o boza traz esse gostinho de milho. Esse gostinho de pamonha. Só que com a fermentação que eu não senti no boza anterior que eu tomei. Então, tá bem bom. Uma combinação bem legal. É um sorvete, digamos assim, meio azedinho, sabe? A tua língua fica com uma sensação estranha por causa da bebida. Então, é bem interessante. Eu achei muito legal. Uma combinação inusitada e que funciona. Pra mim, tá ó. Super aprovado. Sorvete é bom, mas o boza é bem melhor. Obrigado, obrigado. Não, não, não. Obrigado. Olha só. Aqui na beira da estrada, eles vendem também milho assado. Só que é assim, ó. No carvão. Olha isso. Cada milho desse, ele cobra sem leque. E fica aqui. Você vê vários vendedores assim, no caminho pra várias cidades do país. Eu parei pra provar. Já estou com o meu milho aqui em mãos. E vamos ver se é gostoso. Eles anunciam isso como milho doce. Não sei porquê. Vamos ver. Vamos descobrir. Eu acho que eles chamam de doce porque não tem nada. Não tem sal. Não tem nenhum tempero. É só o sabor do milho puro. Então, por alguma razão, o milho daqui é mais adocicado que outros que eu já provei. E o saborzinho que eu sinto é do defumado. Só isso. É um milho defumado. Pra mim, é mais de uma comida super aprovada. A menos de 16 quilômetros da cidade em que estávamos antes, nós chegamos em Lushnia, uma outra cidadezinha pacata do interior da Albânia. E a razão da nossa vinda até esse lugar é por causa desse restaurante aqui, que chama Vila Metchela, que é famosa pelo bureque. Dizem que todo mundo da Albânia, pelo menos uma vez na vida, vem nesse lugar provar isso que eu tenho em mãos. Bureque é uma comida muito popular nos Balcãs. Nós encontramos bureque na Croácia, em Montenegro, em Kosovo, em vários outros lugares. Porém, cada região, cada país tem a sua peculiaridade no formato ou na receita, no recheio. Então, aqui eu tenho um de carne que me custou 250 leques. O lugar está lotado de gente, só que a música lá dentro está muito alta. Então, por isso que eu decidi vir até aqui fora para gravar essa experiência para você. Ó, parece muito uma massa de pastel. Pouquinha carne, quem dera se fosse recheado, como os pastéis que eu conheço. Mas a lembrança está aqui, ó. Uma leve e vaga lembrança. Vamos ver se o sabor é tão bom quanto um pastelzinho quentinho de feira. Hum, são camadas e camadas de massa. Então, no meio, a massa não é tão cozida, tão assada. Por fora, a massa já é crocante e quebradiça. O recheio, apesar de ser pouco, está muito saboroso. Tem muito óleo, que eu não sei se é o caldo da carne, ou se é uma manteiga que usaram na hora de fritar essa carne aqui. Só sei que o sabor está muito, muito bom. Eu achei bem gostoso. Aquela típica comida que não dá para comer um só. Se você vier aqui, você vai comer pelo menos uns três burecas desse. É barato e realmente esse lugar manda muito bem. Comparado aos burecas anteriores que eu provei nos outros países, esse daqui é mais leve e mais saboroso. Hum! Pra mim, é mais uma comida, ó. Super aprovado. Hum! E como acompanhamento para um bureque, é claro que eles tomam o airã, que aqui eles chamam de dali, que é iogurte, água e sal. Simples assim. Esse daqui é industrializado, ó. Já tomamos aqui os dali caseiros. Delicioso. O restaurante do bureque está ali atrás, ó. E aqui em cima tem um memorial, um cemitério memorial da Segunda Guerra Mundial. O que eu fiquei sabendo agora, através do Elton, é que toda cidade albanesa tem um memorial assim. E um cemitério também, para as vítimas da Segunda Guerra Mundial, soldados ou civis que morreram naquela época. que 똥? E aí E aí Amém. Nós paramos agora numa área de Narta, que é uma outra região do país, e eu estou dentro de uma salina. Essa salina é tão antiga que os romanos utilizavam o sal daqui. Hoje, esse sal tem um propósito industrial, eles exportam para uso principalmente no derretimento de neve. Porque aqui no inverno, se você não sabe, neva muito. Em muitas regiões da Albânia, a neve é bem intensa nos meses de dezembro, janeiro, novembro. E aqui, você pode ver que o sal está vermelho, rosado. Isso acontece por causa de um crustáceo microscópico que fica aqui, e ele meio que dá essa coloração no sal. Não sei te explicar o processo disso, do porquê que isso acontece. Eu só sei que os flamingos têm aquela cor rosa, meio avermelhada, porque eles comem esses bichinhos aqui, o sal desse lugar. E isso dá a coloração das penas dos flamingos. Então, vários países que têm essas salinas, consequentemente, têm também vários flamingos. Aqui, numa determinada época do ano, você consegue vê-los caminhando aqui e tal, voando nessa área. Só que agora, não há nenhum. Mas olha que interessante, cara. Olha a cor disso. Olha que louco. Doido, né? Olha só. Dá vontade de nadar aqui, não dá? Uma coisa que eu não sei se é verdade, eu posso estar enganado em relação a essa informação, mas a palavra salário vem de sal, porque antigamente, essa era a maneira que eles pagavam os soldados, os guerreiros, com sal que eles utilizavam para conservar os alimentos. E com isso, eles mantinham o alimento por mais tempo, sabe? Conservavam carnes, peixes, tudo com sal. Muita gente faz isso até hoje, principalmente em lugares que não há eletricidade. Não tem como o pessoal ter geladeira e tal. Eles conservam carnes em sal. Então, dizem que a palavra salário veio daí, do pagamento que era feito para algumas pessoas com o sal. Será que isso é verdade? Deixa aí nos comentários. Eu escutei isso já, um bom tempo atrás. E aí E aí Obrigado.